Olá pessoal do oitavo período de RI. Agora a gente vai iniciar o nosso ponto 2, evolução e teorias do direito empresarial e noções sobre o direito empresarial brasileiro. Esse ponto 2 é focado principalmente na questão daqueles de vocês que pretendem trabalhar com empresas privadas, pretendem se dedicar ao empreendedorismo e até mesmo a assessorar empresas estrangeiras que queiram funcionar em nosso país. Então a ideia é que vocês possam ter um mínimo de noção sobre o funcionamento do direito empresarial em nosso país, quais são os tipos de empresa que a gente pode abrir, quais são as obrigações que o empresário tem, as regras gerais. Então prosseguindo aqui, no Brasil o Código Civil de 2002 unificou o direito civil e comercial e passou a adotar o termo direito de empresa em seu livro 2. Antes de 2002 você tinha o Código Civil e o Código Comercial que era de 1850, da época do Brasil Império, que ficou vigente até 2002. Porém, a partir de 2002, no Código Civil passou tanto a ter normas de direito civil quanto normas de direito empresarial. E também o Código Civil de 2002 passou a adotar a teoria da atividade empresarial e deixou a teoria dos atos de comércio que era adotada no Código de 1850. Então direito empresarial é o conjunto de princípios, regras e instituições que regulam os atos de comércio e atividade empresarial. Aí lembrando, atos de comércio era no Código anterior de 1850. Essa teoria dos atos de comércio é considerada uma teoria mais antiga e superada e passou a ser adotada a teoria da atividade empresarial. O princípio da continuidade da empresa consagra o seu fim social em produzir e gerar empregos. Esse princípio da continuidade da empresa veio consagrado já a partir do Código de 2002 e determina o seguinte. Olha, tem que se fazer o máximo possível para que a empresa continue funcionando. Por exemplo, hoje você não pode pedir uma falência direto de uma empresa que está devendo na praça. Você tem que tentar primeiramente os mecanismos para tentar recuperar, seja a recuperação judicial ou extrajudicial daquela empresa e só declarar a falência se não conseguiu recuperar de jeito nenhum. A falência é uma exceção nesse novo sistema que foi adotado a partir de 2002. Então, empresa, de acordo com essa teoria da atividade empresarial, é atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços no mercado visando lucro. Então, percebam, é uma atividade econômica focada em quê? Em produção e circulação, ou seja, revenda de bens e serviços no mercado, visando sempre lucro. Por quê? Se não visar lucro, aí entra na questão do terceiro setor, que inclusive o terceiro setor, lembrando, é um campo de atuação muito importante para os profissionais de relações internacionais. Mas não é atividade empresarial, tá? É outra coisa. E também, claro, o terceiro setor pode trabalhar com produção ou circulação de bens e serviços, mas não visa lucro. Aspectos da empresa. Uma empresa, ela tem dois aspectos. O aspecto subjetivo é o próprio empresário, ou seja, a figura daquela pessoa natural que exerce a atividade empresarial. E no aspecto funcional, a gente tem uma atividade econômica organizada voltada para isso, para produção e colocação ou circulação de bens e serviços no mercado. Aí, prosseguindo assim, quais são as funções da empresa, né? A empresa, ela tem uma função econômica, que é justamente a produção de bens e serviços, né? Produção ou circulação de bens e serviços. E a questão da promoção do desenvolvimento econômico. Mas também, a empresa tem uma função importante social, que é a geração de empregos. Ou seja, proporcionar que as pessoas tenham atividade econômica e que tenham uma fonte de renda. Então, hoje em dia se fala muito, inclusive, na responsabilidade social da empresa. Não só ligada na geração de empregos, mas também em outros aspectos, como a questão da responsabilidade ambiental. Então, empresário, lembrando, hoje em dia, tecnicamente, a profissão não é mais comerciante, é empresário, tá? Que aí é mais amplo e baseado na teoria da atividade empresa. É a pessoa natural física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada. O Código Civil de 2002 adotou essa expressão e substituição do termo comerciante. O termo comerciante, ele vale para o senso comum, mas tecnicamente é empresário, devido à teoria adotada no Código Civil de 2002, que é a teoria da atividade empresa, que é focada naquele conceito que a gente passou, né? Comercialização, aliás, produção e circulação de bens e serviços visando lucro. Não é empresário quem exerce atividade profissional, intelectual, científica, literária ou artística. Aí, nessa área, você pode ter profissionais liberais que se dedicam a essa área, que, inclusive, podem exercer essas atividades independente de empresa ou não. Na questão intelectual, científica, literária ou artística. Claro, isso não veda você ter uma empresa que trabalhe nessa área. Mas, a princípio, a atividade empresarial, ela é desligada desses aspectos. Intelectual, científica, literária ou artística. São outros aspectos. É obrigatória a inscrição do empresário no registro mercantil das juntas comerciais. No caso, aqui de Pernambuco, a gente tem a JUSEP, pessoal. Então, todo empresário tem que fazer o registro dessas atividades para poder exercer. E aí, você vai ter, para legalizar a empresa, ir lá na JUSEP, levar seus documentos, colocar os seus dados para realizar essa atividade empresarial. Bem, pessoal, como a nossa proposta é fazer vídeos curtos, aqui encerramos a primeira parte do ponto 1. As referências estão no final desses slides, que já estão disponíveis no Moodle. Então, pessoal, até mais. A gente se vê já já.